Caderninho da Bel, com Bel Pessy. Muito bom dia pra você, Bel Pessy. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. O que você tira do seu caderno hoje pra nós? Hoje eu quero compartilhar várias ideias juntas que formaram um pensamento que eu acho que é muito importante. Eu vejo algumas pessoas falando, ah, eu não vou chegar onde eu quero chegar porque o meu passado eu acabei ficando pra trás e eu tenho essa super defasagem. E olha, é o seguinte, o seu passado é passado. É claro que ele influencia o presente, mas não adianta você querer controlar o incontrolável. O que passou é passado. O que é controlável? As suas ações perante o presente e informação pro futuro. Então eu vejo algumas pessoas que perderam o brilho nos olhos por causa do passado. Só que na verdade, quem tem brilho nos olhos é pelo futuro. Então, pra você que de alguma forma tá pensando, eu não posso crescer no meu trabalho por causa de tal defasagem do passado, é o seguinte. O que você controla? A sua dedicação. E dedicação tira defasagem. Sim, às vezes tem que ser absurdamente extrema. Mas, dedicação tira defasagem. Então, eu queria convidar os ouvintes a brilharem os olhos pelo futuro e criarem um plano no presente pra que a dedicação do presente consiga colocá-las aonde eles querem estar. Eu tô pensando assim, a pessoa não sabe falar inglês. Aí diz assim, ah, não tem como resolver isso, eu não aprendi na época que devia aprender. Se você se dedicar, você vai aprender e vai conseguir recuperar isso. Perfeito. Perfeito. Talvez tem que se dedicar um pouco mais do que você se dedicaria se tivesse aprendido desde pequenininho. Mas isso é irrelevante, porque já passou. O que é relevante é o seu presente e o seu futuro. Então, você senta e aprende. Anotei no caderno aqui, o que você não conquistou no passado não é desculpa pra sua falta de perspectiva no presente. E acho que por aí a gente consegue mudar o nosso destino também, deixando de usar desculpas e justificativas erradas para as coisas que nós não fizemos. Se você tiver alguma coisa pra conversar com a gente, tem alguma pergunta pra fazer pra Bel? Alguma história de dedicação extrema? Opa, mande pra caderninha da bel.cbn.com.br Até mais, Bel. Até mais.